Conto sobre uma senhora de quem ouvi falar, talvez 35, 40 anos atrás, quando eu estava pregando na Califórnia. E fui apresentado a essa senhora, que havia se convertido há alguns anos, mas ela estava em sua... antes de sua conversão, ela morava em um lugar muito bonito, pelo que me disseram, e era distante de Los Angeles, em uma cordilheira, em uma vila extremamente bonita, apenas para os muito ricos e abastados, e ela tinha algo que era o seu Deus em sua vida. Ela tinha uma coleção de porcelanas Wedhold incrível, e conhecíamos aqui nesta igreja, anos atrás, quando ele era vivo, um homem que era um especialista nessas coisas, e ele conhecia essa senhora. Ele tinha negócios com ela, e ao longo dos anos, ela montou a coleção mais valiosa de Wedhold, quero dizer, o verdadeiro e antigo Wedhold. Não as peças que custam 100, 200 libras, mas 200 mil libras, e assim por diante. As etruscas de aparência marromas, realmente valiosas, queridos, era nisso que elas estavam. E ela admirava essa coleção quase que diariamente. Ela me disse isso. Era o Deus dela. Ela tinha cristãos em sua família, e eles diziam para sua tia, você precisa confiar em Cristo e abandonar tudo. Você não pode fazer disso, seu Deus. Isso não é eterno. E ela os ignorou e riu deles. Então, alguns de vocês podem imaginar o que está por vir. Isso foi em Los Angeles, na Califórnia. Naquela região, houve um grande tremor de terra, um pequeno terremoto. Isso foi no final dos anos 70. Ela estava olhando sua coleção nas prateleiras de segurança, e todas as suas porcelanas se desfizeram em pó. Ela se sentou e chorou por horas. Então, ela se levantou. Era domingo. E ela foi à igreja de sua família, e começou a buscar o Senhor. Pela misericórdia de Deus, ela teve o seu ídolo material quebrado, e ela se voltou para ele, e o encontrou. Não tenha nenhum ídolo que o afaste de Deus. Tudo isso é um obstáculo para a segurança eterna. Venha encontrá-lo agora. Conhecê-lo e tê-lo é ter vida e bênçãos maravilhosas de Deus. Volte-se para ele. Arrependa-se diante dele. Não o mate em sua mente. Isso é trágico. Você precisa dele como amigo. e se você for no tempo. Tchau.